Minha Alagoas é assim, arretada pra tua, arretada pra mim, Minha Alagoas é assim, terra de gente boa e de gente feliz. Alagoas, brado o amor do teu povo, louvo tua glória ao lutar, mãe dos filhos sem país, terra de quem não cansa de tentar. E agora insiste em dizer que no passado e no presente nos reinventamos para vencer. A pandemia, sem dúvida alguma, veio para nos testar, fez o rico temer a pobreza e deu ao pobre a certeza que, principalmente nessa situação, a criatividade supera a riqueza. Nas horas de agonia que sucederam a pandemia, a população se apressou e começou logo a imaginar. Como será que continuo a me sustentar, um país que não cansa de me mostrar, que devo me submeter àqueles que acham que não posso me superar? Artistas tomam o lugar dos escritórios e tentam em suas artes anuais. Solidários, os moradores se apegam a essas obras visuais, quebrando barreiras limitadoras dessa sociedade conflitante. A população ressurge com ensinamentos distantes. Lugar de gente batalhadora, que no artesanato viu sustento. Lugar de gente cooperadora, que na peleja viu talento. Dos artistas que fazem o que amam e tem o lucro como recompensamento. Lucro esse que surgiu de ideias mais criativas. É o povo se reinventando como pode no seu dia. Máscaras, bolos, salgados e iguarias. Sendo essas algumas saídas para se ter o pão de cada dia. Que mesmo depois do fim, a esperança continua firme. Os empreendedores cresçam e geram emprego para quem precisa. Sem esquecer que vem de baixo. E futuramente pode ajudar por estar assim. Foi no aperto que pudemos notar a solidariedade renascer forte. Pobre ajudando o pobre, mesmo em estado de vulnerabilidade. Mas ricos em outros que dos nobres, que enriquecem o seu caráter. Chegando o próximo ano, ao fim, não podemos deixar de citar sobre a auxílula militeal. Que veio para o povo recomeçar. Sendo mais que uma mão na roda, pois arroz e feijão no prato. Por um período prolongado. Mas, durante esses longos meses, pudemos ver pessoas deixando de sonhar. Planos interrompidos por um vírus, sonhando sem se concretizar. Por fim, deixamos nossa solidariedade. A todos os risos e sorrisos que deixou de nos alegrar. Porém fortes para enfrentar e lutar. Minha Lagoza é assim, arretada pra tua, arretada pra mim. Minha Lagoza é assim, terra de gente boa e de gente feliz.